Olá! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Comecei o vídeo, gente, do lado da minha árvore. Não sei se vocês viram o último vídeo do canal que eu mostrei minha... Me bem, meu reloginho, que eu gravei na frente da árvore. Vocês vão cansar de ver minha árvore, gente, porque eu ainda estou emocionada com a decoração de Natal. Sou dessas, adoro decoração de Natal. Comecei o vídeo falando meio baixo, porque agora são 8h10 e a Dori ainda não acordou. Quer ver que tá fechado aqui? Dorinha dorme e eu fico bem quietinha, porque deixo ela descansar bastante. Acabei de levar o hotel na escola, voltei. E hoje vai ser um vídeo de rotina, assim, bem gostoso, sabe? Eu fico com saudade, gente. Eu fiz vídeo de Natal, dois de Natal seguidos, depois eu fiz um mostrinho no relógio. E parece que só nos vídeos de rotina que eu consigo bater papo. Parece que eu tô recebendo vocês aqui em casa. Ai, que saudade das minhas amigas vindo me visitar pra gente conversar. Tem um monte de coisa pra mostrar. Gente, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, que eu estou, assim, também emocionada com o meu look. Eu tô com medo de mostrar meu look. Hoje que eu tô de nude. E não sei se vocês lembram que deu uma pane no Instagram. Não sei se vocês ficaram sabendo também. Tem gente que só me assiste aqui no YouTube. Que ele deletou a conta de um monte de gente. Acho que foi mês passado. Eu tava nesse meio, gente. E eu tive a conta deletada bem num dia que eu gravei um vídeo que eu tava com uma blusinha, assim, nude. Ai, eu falei... E eu não sabia que tava tendo pane, né? Ai, eu falei assim... Gente, será que eles me deletaram porque acharam que eu tava fazendo vídeo pelada? Mas não. Ai, eu fiquei cismada. Depois eu descobri que era uma pane no Instagram. Mas eu falei... Gente, será que ele... Sei lá, porque vocês sabem que esses sites, esse YouTube, esse segredo é tudo robô que vê os vídeos, né? Assiste pra ver se não tem nada de rato. Ai, sei que o robô vai achar que eu tô pelada. Gente, não tô pelada, viu, robô? Se você está assistindo, eu não estou pelada. Tem um monte de coisa pra mostrar pra vocês hoje. Vou levar Joãozinho pra tomar vacina. Vou dar um jeito na minha casa, organizar, compartilhar tudo com você. Então, fica aqui comigo. Se você tá chegando por aqui agora, seu primeiro vídeo, gente, se inscreve aqui, dá uma força. Sabe o que eu queria pedir pra vocês, gente? Eu queria uma ajuda. Pra vocês compartilharem meus vídeos com amigas, com pessoas que você goste, com as parentes, com as tias. Gente, compartilha. Sabe por quê? O YouTube, ele só está, assim, trazendo novas pessoas. Ele mostra o vídeo pra quem é meu inscrito, ótimo, maravilhoso. Amo vocês, gente. Se não fosse vocês, eu não estaria aqui. Mas, pra eu chegar a novas pessoas, eu tenho que fazer aqueles videozinhos curtos, sabe? Que você fica vendo, assim, enrolando obsessivamente o celular, né? Shorts, que chama. E naqueles videozinhos curtos, gente, eu sou um pouco cismada. Porque vem gente de tudo quanto é canto. Você coloca um videozinho aqui, ele dá, tipo, um milhão de visualizações. E não é só gente bacana igual você que está me assistindo. Aparecem umas pessoas, assim, amarguradas, com raivas da vida, assim. Faz uns comentários bem ruins, assim. Aí, o que eu penso? Eu tenho medo de ficar postando muito esses videozinhos. Aí, o povo faz muito comentário ruim. E aí, eu vou desanimando de postar, né, gente? Porque, por mais que eu tenha essa energia, eu falo, não, sou blindada de comentário ruim. Não ligo, pode falar, estou aqui, assim, pelas pessoas do bem. A gente é ser humano, né? Então, vai entrando na cabeça aquilo. Aí, não sei, gente, eu posto, assim. Porque é bom que muitas amigas novas me conhecem através daquele videozinho. Dos videozinhos e acabam entrando aqui pra nossa turma. Mas também aparecem umas inimigues, assim. Uns inimigues falando mal, assim, criticando tudo. Eu postei o último. Mudei aqui, que eu fico falando, vai doer no meu braço. Se segurar, eu falo demais, né? Eu postei o último videozinho, acho que mostrei onde eu limpando o quintal. E aí, vocês, amigas que me seguem, sabem que eu tenho o diarista uma vez por semana que faz uma mega faxina aqui. Então, durante a semana, eu não consigo só uma vez por semana limpar. Então, durante a semana, umas duas ou três vezes, eu jogo uma aguinha nos cantinhos onde o João faz xixi, blá blá blá. E no canto onde o João faz xixi, que é parte dessa planta aqui, ó. Então, não sei pra vocês. Que vocês já sabem, vocês são de casa, vocês sabem. Mas aí, entra as inimigues aqui. Tá vendo aquela planta aqui no fundo? É meio que o banheiro dele oficial. Aí, eu ali jogo só uma aguinha. Porque se eu passar muito desinfetante, muito sabão, ele para de fazer xixi ali. Porque tira o cheirinho, o cachorro vai pelo cheirinho, enfim. Aí, quando a faxineira vem fazer a faxina, ela dá uma lavada caprichada com sabão e tudo. Não pode passar muito produto forte, senão ele para de fazer xixi. Mas, geralmente, eu jogo uma água para tirar, assim. E aí, tem um ralo ali, né? Para o xixi cair dentro do ralo, só. E é tão lá longe que ninguém sente. Gente, o tanto de gente que falou, Ai, como que ela lava e não usa sabão, não usa água sanitária, não usa cloro? Ai, para mim isso não é lavar, tal. Ai, me dá um pouco de preguiça, sabe? Porque vocês que estão aqui, vocês sabem, né, gente? Que vem a moça que vai lavar nanã. Aí, as pessoas, gente, pegam um recorte da vida do outro. Se um vídeo, assim, de um minuto e já, ó, começa a cair. Eu já falei sobre isso com vocês. Não é culpa da pessoa também, ó, sabe? A pessoa está com uma energia ruim. Energia ruim é tipo batata quente, sabe? Você acordou, topou o seu dedo mendinho no móvel, te dá aquela energia ruim, assim. E aí, o que é a sua primeira reação? Você quer passar pra frente, você quer passar pra frente. Então, assim, topou o dedo no mendinho, encontrou com o seu marido, você já vai xingar ele, assim, não tem nada a ver. Só que você já está brava, você está com aquilo, entendeu? Então, eu não julgo a pessoa. Se a pessoa acordou de mau humor, brigou com o patrana, né? Aí, aparece o meu vídeo ali, assim, né? E fala assim, ah, deixa eu criticar a sua pessoa. Mas vai afetando. Então, assim, resminha. Compartilha com pessoas de bem o meu canal, pra eu não ter que ficar fazendo esses shorts. Porque aí, eu queria chegar a mais amigas, pra aumentar o nosso grupo, pra gente ficar mais gente aqui. Mais, né? Às vezes vem um pessoal esquisito aí. Outra coisa. Eu fiz muitos vídeos na sequência. Botei o Natal, botei o Gerdão, botei o Gerdão. E eu estou atrasada pra responder os comentários. Vocês sabem que eu gosto de ver, que eu dou coraçãozinho e responder vocês sempre, né? Então, eu preciso sentar e colocar em dia. Então, se eu não te respondi, não fiquem ofendidos, por favor. Lá no Insta, gente, eu não consigo responder aquelas mensagens que aparecem lá. Porque ele separa, ele coloca geral, principal, sei lá o que. Ele faz um rolo, ele some. Tem uma aba lá que você clica mensagens ocultadas. Por que que ele ocultou a mensagem das pessoas? Não foi o que eu pedi. Então, se você também me acompanha lá e repara que eu não respondi. Que às vezes a pessoa fala, ah, não me respondeu, que chata. Eu tento, gente. Eu juro que eu tento. E é muito importante pra mim os comentários que vocês deixam. Eles que me fazem, assim, seguir, sabe? Vocês mandam muito carinho pra mim, pelos comentários. Enfim, vamos seguir o dia. Já tô aqui, já tô falando sem parar. Deixa eu mostrar coisas pra vocês. Primeira coisa que eu vou mostrar, gente. Quem viu o vídeo da árvore de Natal? Encontrei a lã, a lã não, a neve, que eu tinha comprado pra pôr aqui na base da árvore. Lembra, gente, que no vídeo da árvore, se você não assistiu, volta lá pra ver. Eu lembrava que eu tinha comprado e não sabia onde eu tinha guardado. Porque eu sou dessa, sabe? Às vezes eu guardo tão bem pra tirar, assim. Vai parando coisa, gente, em cima do balcão, em cima do aparador. Aí eu pego e vou guardando tudo. Só que tem vez que eu não lembro onde eu guardei. Quem é assim também? Aí, enfim, tava socada no armário. Eu achei, coloquei, só que eu não sei se eu gostei, gente. Eu achei ela meio fina, o negócio é quase transparente. Eu acho que tinha que comprar mais umas três dessa pra ficar bom. Não sei, eu consigo ver o pé da árvore ainda aqui, sabe? Coloquem pra mim, gente, nos comentários se vocês preferiram a manta que tava antes ou essa lã. Já entrou uma amiga lá no Insta que eu mostrei e falou Ah, e você encontrou a lã? Porque lá eu vou mostrando em tempo real, né? Ah, eu prefiro a manta. Coloca a manta, ficou mais chique. Ai, eu já tava com isso na cabeça, agora fiquei com essa dúvida. Então, falem, gente. Eu vou dar uma distância, assim. De longe ficou bonitinho, mas eu tinha gostado da manta. Não sei, me falem, gente. Outra coisa também que eu vou mostrar pra vocês, gente. Coloquei um arranjo novo aqui na minha mesa. Ai, gente, eu tô tão emocionada que esse arranjo cheio tão lindo. Lembra que tinha uma orquídea aqui, num pote azul. Só que já tava, acho que uns sete anos que eu tava com aquela orquídea. Ai, eu já tinha enjoado dela, sabe? Ai, eu montei esse aqui. Comprei o vaso na Leroy Merlin. Não foi barato, gente, mas eu apaixonei. Achei ele muito lindo. E essas plantinhas também comprei lá. Ai, comprei aquelas espumas. Sabe aquelas espumas durinhas? Tudo na Leroy. E espetei, gente. Eu gostei. Achei ele tão bonito. Vocês viram que passou um gato aqui, né? Olha onde que tem outro gato. Cadê? Ele tava aqui nessa cadeira lá. Saiu. Já falei gato, ele já saiu correndo. Que é o gato agregado. Joãozinho tá aqui, ó, dormindo na porta do escritório do Diogo de camisetinha. Por quê? Contei pra vocês que ele cortou as costas, né? Com a unha mesmo, se coçando, fazendo arte. Ele sofre de ansiedade, gente. Aí, eu coloquei a camisetinha, passei pomada, tudo. Secou o corde, fez casquinha. Tirei a camisetinha. Aí, o que ele fez essa noite? Foi lá e arrancou de novo a casquinha e começou a sangrar de novo. Um jimão, não pode. Você vai ficar pra sempre com essa camiseta agora. O que mais que eu vou mostrar pra vocês, gente? Vocês sempre me perguntam de onde que são minhas camisetinhas que eu uso. Essa aqui eu comprei, ó. Vou mostrar pra vocês. Na Riachuelo. Tava andando no shopping e vi essa camisetinha, achei bonita. Comprei, ó. Daqui a pouco eu apareço com ela nos vídeos. Ai, gente, eu tenho que mostrar a blusa que eu tô hoje. Gente, olha só que maravilhosa. A nude, né? Que eu comecei o vídeo falando e já mudei de assunto e esqueci. Gente, eu tô apaixonada nessa blusa. Eu não tenho como descrever. Ela parece que ela foi feita no meu corpo. De um material super legal. De uma loja, gente. Eu chamo Insider. Vocês já ouviram falar? Eu vou virar, eu vou mostrar melhor. Mas eu tô, assim, apaixonada pela blusa. Ela é aquelas de lycra, assim, ó. Bem coladinha. E tem bojo. Então, ela fica, assim, ó. Parece que você não tá usando nada. Dá pra você pôr com camisa por cima. É uma malha diferente, gente. Vocês sabem que eu gosto de tudo prático, né? E eu não passo roupa por aqui. E aí, a proposta dessa marca são roupas que você lava na máquina. Porque, às vezes, o pessoal fica, ah, essas blusinhas, assim, de lycra, não pode lavar na máquina. E que você não precisa passar. O material não desbota. É um tecido tecnológico. E eu vou mostrar, gente, aonde, por que que eu tô usando essas blusas. Aonde que ela entrou pra substituir as blusas que eu usava. Eu comprei um monte de regatinha, assim, pra usar. Que eu gosto, é que é muito calor. Um monte de regatinha de... Sei, de um tecido que... Molinho, assim, mas que amassa muito. Elas são super elegantes, mas não tinha condições. Eu vou mostrar pra vocês que meu cesto de roupa pra passar tá cheio das regatinhas. E elas tão lá faz, tipo, semanas. E daí, gente, agora eu vou usar só essas assim, ó. Porque aí não precisa passar. E perfeito. Tô de shortinho. Se surgiu algum compromisso, eu coloco uma roupa social por cima. Assim, uma calça, um blazer. E tô arrumada, sabe? Eu fico aqui em casa, mas eu tenho que sair pra buscar criança. Tenho que ir em médico, alguma coisa. E vocês sabem que eu não gosto de ficar bagaceira aqui em casa, né? Então, gente, tô apaixonada. Vou mostrar, porque veio mais duas peças, né? Dessa Insider. E vocês vão gostar do jeito que veio. Até deixei no pacotinho pra mostrar pra vocês. Vou pegar o cesto aqui de roupa pra passar. Pra vocês verem o meu acúmulo de blusinhas pra passar, que eu deixo aqui. Olha só. Tudo aqui no fundo. Uma. Se eu cavar, tem mais. A cima é só pra dobrar. No fundo, fica pra passar aqui, viu? Tem uma outra aqui também, que é bem da cor dessa que eu tô usando. Olha a situação, gente. Olha a situação. Eu fiquei apaixonada quando eu comprei essa blusinha. Mas, gente, olha isso. Toda vez que eu lavo, elas ficam assim. Essa, outra. Tem uma outra também, de um bege mais claro, que eu gosto dessas cores, assim. Que eu gosto muito de usar regatinho. Mas, olha isso. Por isso que eu acho que essa que eu tô usando hoje, que é da Insider, faz muito mais sentido. Porque, gente... Pra você ter uma rotina prática, começa na escolha dos itens que você vai usar, dos itens da sua casa. Então, assim. Você não quer passar roupa? Não compra essas roupas, assim, né? Você não quer, por exemplo, ter trabalho pra limpar tapete? Não põe tapete, sabe? Então, às vezes, a gente tem que ir pensando nesse sentido. E a pegada dessa marca tem uma coisa assim, meio futurista. E é essa a proposta mesmo. Você não tem que ficar tomando conta de roupa. Então, eu achei que tinha tudo a ver comigo, gente. Olha. Tô mexendo. Vou pegar as outras pra vocês verem. Olha o jeito que veio, gente. Que bonitinho. Veio nesse envelope de papel. Pelos Correios. Mas veio assim, ó. Parece que você comprou na loja. Eu cortei bem certinho, porque eu morro de medo de cortar roupa na hora de abrir. Já cortei uma vez, gente. Abrindo sem cuidado. E aí, olha só. Falei, não. Eu preciso guardar e mostrar pras amigas do vlog. Porque só elas vão entender. Gente, um jovem pega um pacote assim. O que ele pensa? Nada. Vem uma bolsinha aí e joga a bolsinha e fim. O que a gente pensa, amigas, na hora que a gente vê? Genial. Veio com um saquinho pra você lavar a roupa na máquina. Gente, isso aqui é ideia de milhões. Como que nenhuma marca pensou nisso? Se todas as marcas mandassem a roupa assim, ao invés de mandar num saco que você vai jogar fora, a gente ficava cheio de saquinho pra lavar roupa. E aí, como as roupas dele podem ser lavadas na máquina, mas elas são delicadas, o que eu já vou fazer? Já entendi a mensagem. Só vou lavar dentro do saquinho. Gente, achei muito inteligente. Será que todas as pessoas que recebem pensam isso? Oba, um saquinho pra lavar na máquina. Porque não veio nada escrito assim. Aí eu pensei, gente, será que só eu que pensei nisso? Roupa prática, gente. Aí o que eu pensei já? As amigas vão amar. Pedir o quê? Cupom pra vocês, gente. Consegui um cupom de 15% de desconto, gente. 15. E aí eu vou deixar aqui na tela. Chama Casa da Nath 15. E vocês podem ir lá conhecer que tem 15% de desconto, que não é qualquer desconto. Ó, aqui que eu peguei uma legging. Maravilhosa, gente. Eu vou provar pra vocês verem que vocês vão gostar. Ela fica perfeita no corpo. Sabe aquela que a costura fica no lugar certo, que a gente parece assim, mais esbelta? Ela tem aquela faixa dupla pra dar aquela apertadinha ali na barriga, pra não ficar nada marcando. E ela não marca nada, gente. Zero. Não é transparente. O tecido é super fininho, ó. Super elástico. E agora eu já quero outras cores, porque eu quero usar no dia a dia. Tudo que eu tô mostrando, eles têm cores. Essa blusinha aqui, lindíssima, tem várias cores dela. Aí, como eu tava conhecendo, só peguei essa. Agora eu já quero uma de cada cor, porque eu amei real. Agora eu vou mostrar uma que é mais socialzinha. Dá pra vocês usarem casual e esporte. Lá tem lingerie também, que eu quero conhecer a lingerie deles. Tem, tipo, sutiã, calcinha. Tem pra homem. Tem aquelas camisetas, assim, anti-odor, anti-transpiração, que o tecido não desbota, sabe? Falei pro Diogo, ele tá com um monte de camiseta preta, que já tá tudo desbotada, de lavar na máquina. Por que eu vou lavar na máquina, gente? Não vou lavar a camiseta preta na mão. E aí, lá eles têm umas de tecido mais tecnológico, que não desbota, tal. Muitas lavagens, você pode dar. E eu fiquei empolgada. Também quero pro Diogo. Agora eu já quero tudo, gente. Essa malha aqui deles é muito diferente. Eu fiquei imaginando isso num sutiã. Deve ser perfeito. Ah, e essa blusinha, ela tem bojo removível. Então, eu gosto de usar, assim, sutiã, que eu já acho que fica bem estruturadinho. Mas se você quiser, dá pra tirar o rojo e aí você usa com o seu sutiã. E essa aqui, ó. Ela é tipo uma blusa, assim, gente. Não sei explicar. Ela não é quente nem fria. Dá pra você usar no inverno e no verão. Fica super arrumado. Olha que corte diferente. Eu vou pôr pra vocês verem. Vocês gostam, gente? Que eu mostro roupa? Me fala aqui nos comentários que eu mostro mais. E ela tem uma cara, assim, tipo de futurista, sabe? Eu vou pôr, gente, que eu tenho que mostrar pra vocês. Essa blusa aqui, como ela fica maravilhosa. E essa calça, gente. Como que ela fica no corpo. Pera aí que eu vou pôr. Gente, olha isso. Que cara de chique que fica. Uma modelagem muito diferente. Um tecido muito diferente. Nunca vi, gente. E, assim, versátil, sabe? Dá pra sair e fazer uma reunião. Eu tô de short. Ela ficou linda. O problema de pôr legging é que depois a gente não consegue tirar mais a legging. Agora eu já quero ir pra vida com essa legging. Eu adoro o legging, assim, pra ficar em casa. Aí já saio, já tô arrumada. Já vou pro Pilates, tô arrumada. O que que eu gostei, gente? Ela tem essa faixa aqui, ó. Que ajuda a prender a barguinha. Então, não fica marcando nada, ó. Tá vendo? Ela super pressiona aqui a barguinha. Ela tem essas costuras que segura super bem, assim, tudo. Me sinto, assim, durinha com ela, né? Aquelas legging mole. Mas o tecido é bem molinho, bem macio. Não marca nada, gente. Zero. Não é aquelas que, tipo, marca celulite. Tem, viu, gente? Não se enganem achando que é vídeo. Não marca celulite. Não marca calcinha. Não fica transparente. E o mais legal, né? Pra mim, que tô sempre com o celular na mão. É um mega bolso, gente. Eu adoro isso. Pra ficar em casa e fazendo as coisas da casa, eu deixo o celular aqui, entendeu? Porque eu não fico perdendo. Fico com o meu fone de ouvido e o celular tá aqui, ó. Agora tá na minha mão. Mas olha o tamanho desse bolso. Tem umas que vem com bolsinho que não cabe nada. Essa aqui, gente, dá pra você pôr um tablet aqui, ó. Ele é todo esse quadrado. Aí, gente, gostei. Quero outras cores. Quero mais esses legging. Amei demais. Agora já é a minha favorita. Minha legging favorita disparada. Olha que linda. Tô apaixonada. E agora, enquanto a Dora não acorda, são quase nove horas. De dez pras nove, a criança nunca mais acorda. Eu vou dando um jeito aqui, sabe? Vou arrumar a cozinha, essa parte aqui da frente, pra não ir lá pros quartos. E depois que ela acordar, ó. Tá vendo esse cachorrinho aqui? Eu vou levar ele pra vacinar. Ele nem tá sabendo. Se ele fosse criança, já tinha ouvido sair correndo. Tá precisando tomar uma vacininha. Aí eu vou aproveitar, levar, pedir pro veterinário olhar o cortinho. Ver se ela não me arruma um curativo que não precisa ficar de camisetinha, né? Porque tá calor. Ai, gente, sabe o que ia acontecer hoje? Eu nem, assim, nem fiz muito alarde. Porque, sabe como é? Iam instalar a marcenaria aqui do meu fundo, da minha varanda. Meu futuro cenário aqui, pro canal de casa. Iam instalar essa marcenaria. Mas iam instalar semana passada, né? Aí deu um problema. Aquelas coisas que atrasam. E aí, eles marcaram pra hoje. E aí também deu um problema. Então, eles vêm amanhã. Por isso que eu nem abri o vídeo falando que o cara acabou de me mandar mensagem falando que vai ser amanhã. Falei, ah, de repente eu abro o vídeo toda empolgada. Eu tô tentando conter minha ansiedade. Porque da outra vez vocês lembram, né? Eu tava mega ansiosa, o negócio deu todo errado. Então, dessa vez eu tô, assim, zen. O dia que ele vinha, eu até falei. Falei, ah, amigo, fica em paz. O pessoal vai ter uma prateleira aqui. Que vai ter dois bracinhos, assim, de dourado. Tipo, dourado que eu tenho nesta mesinha aqui. Então, aí ele falou que o rapaz da pintura que tá atrasando. Aí eu falei assim, ah, amigo, fica em paz, sabe? A hora que ficar pronto, você traz. Porque da outra vez não adiantou nada, assim, ansiosa. E, gente, vocês não sabem aonde que eu arrumei esse marceneiro. Foi uma seguidora aqui do canal. Que entrou em contato comigo lá no Insta. E eles são aqui da minha cidade. Ele falou, olha, meu marido é marceneiro e tal. Fala com ele, gente. Então, se vocês veem até isso, vocês me ajudam. Uma seguidora aqui do canal que indicou o trabalho do marido. Espero que dê tudo certo. Que aí eu divulgo, ele conto pra vocês. Mas nem vou contar, assim. Porque vai que não dá, né? Mas vai dar. Vai dar. Porque pareceu ser gente boa. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto